Vixe que mistério Muito bom dia, bom dia pra todos De zero a cem pra não esquecer de ninguém Calu da Bahia Por cá, viu? Ilhéus Bahia, capital do chocolate, terra da Gabriela Cravo e canela Ilhéus não aguentou, chorou, pirou, ficou no retrovisor Ficou na saudade, ficou na lembrança Eu estou por aqui Na rodovia BA262 BA262, viu? Quando fala BR262 As pessoas podem entender que é lá em Minas Gerais Se tira o Espírito Santo, alguma coisa assim Mas lá é BR Aqui é BA262, tá? Essa BA que começa ali Brumado Brumado Bahia Vem no sentido de Ilhéus, tá? 355 km de extensão E é a única É uma das rodovias temáticas da Bahia BAEIA Falar assim, viu? Bahia Não é Bahia não, viu? É Bahia Vai, velho Chama Cabeça apontada e direcionada aí no sentido Uruçuca No sentido BR-101 Ao chegar na BR-101 Tem dois rumos, né? Tem o sentido norte e o sentido sul No sentido sul Da Bahia Sul do Brasil Passa pelo trevo aí de Itajuípe Mais à frente chega em Itabuna E dá continuidade ali no sentido Buerarema São José E assim vai, viu? Camacã Passa próxima a Camacã, né? São João do Paraíso É... Itajimirim E aí vai descendo aí Deitando o cabelo aí É o Nápoles Itabela Itamaraju Teixeira de Freitas E assim continua, tá? No sentido sul Essas foram as cidades Agora no sentido nordeste No sentido norte aí Aí já É... A próxima cidade aí Seria Aurelino Leal, né? Aurelino Leal Travessando a ponte ali Do Rio de Contas Do Baitaba Mais à frente o trevo Da BA 330 aí Que vai no sentido Batam E... Mais à frente tem Outro trevo aí Que vai no sentido Ferribolt Vai no sentido Camamum E o litoral baiano aí Chama Travessão Vixe que mistério, ó Travessão Aquele... A cidadezinha ali E aí rompendo aí Deitando o cabelo aí Chegará em Itamaraty Saudade das viagens, viu? Saudade dessas viagens Eu saia daqui Carregado aí No sentido Salvador No sentido Aracaju Direto E aí já tem uns 15 dias Que eu não viajo Tô por aqui, viu? Mas vou voltar Fazer os vídeos Nas viagens aí, viu? Tem que voltar viajar Tem que voltar viajar Urgente 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 Aí os... Os carretéis chegando aí Com... Com o suco da confusão Vai vendo Chama Vixe que mistério É o suco da confusão Chegando ali, viu? Então, aí, né? Como eu tava falando aqui Depois de travessão ali Aí tu passa na entrada, né? Da... De uma cidadezinha De um bairzinho Povoado Chama... É... Novo Horizonte, né? O Novo Horizonte não Como é que chama? É isso mesmo Acho que é isso mesmo Novo Horizonte Ali, ó De um amigão Mora Mancha Manchinha Vai vendo Se eu errei o nome Não tô lembrando muito bem Acho que é Novo Horizonte Olha que eu já passei milhões de vezes ali, viu? E aí, Itamaraty Já tinha falado já, Itamaraty Dando de prolonga ali na viagem Ali, deitando o cabelo ali Chega aí Gandu Gandu Gandives Se eu for falar o nome das outras cidades Vai ser muitas E eu posso errar Vê se é lá O Guimarães Teolândia Tem mais Tem Buris também, né? Buris que chama Vixe, que mistério Buris é onde vende muita banana, viu? Banana E Teolândia também Já a Caivenseslau é a cidade da Graviola, né? Muita Graviola naquela região por ali Vai vendo Corte de Pedra Tá mais à frente Aí tem também Tranquedo Neves, né? Antigamente outro nome, não é isso? Ou Eu tô errado Era Itabaianinha, né? É isso? Hoje chama Tranquedo Neves Acho que é isso mesmo Não tenho certeza não, viu? Não sou muito ligado nessas histórias do passado aí não Meu computador já não processa mais direitinho Quem souber Quem souber aí direitinho das informações aí E me corrija, viu? Pode falar Pode dar as suas orientações aí Pode falar comigo Que eu tô aqui pra aprender E o que eu sei eu vou passando, certo? O que eu sei, o que eu não sei Tá lutando aqui pra aprender um pouco mais, tá? Vem comigo Depois do Tranquedo Neves tem Moenda, né? É Moenda que chama? Vai vendo Mais à frente tem aquele posto lá O Água Mineral O Trevo de Valença E assim dá continuidade lá O Trevo de Lages Vai vendo Mais à frente tem o O Jaguaribe, né? Depois do Jaguaribe ali vai tendo É... Cruzeiros de Lages Não sei lá, rapaz Eu tenho um nome grandão lá na entrada E eu tô me perdendo no nome lá Fica assim mesmo Pra falar errado Acho que é Cruzeiro de Lages Sei lá, alguma coisa assim Não tô lembrado não Eu fico de cara Quando eu vejo algum enxofé aí Que fala o nome de toda a cidade De São Paulo até De Belém Até Natal Eu não consigo falar não Vem muita coisa pra mim Tá armazenando No meu computador antigo aqui A estradinha aqui tá ruim, né? Tá precisando de recapiar aqui também Lá atrás já está em obra, viu? Lá atrás já está em obra E elas vão chegar aqui também Só que a parte de Tartaruga, viu? Vai vendo Elas vão chegar aqui também Vai demorar, mas vai chegar, viu? Tá parecendo o lugar lá Onde Fábio Gomes passou Na viagem dele Lá no Ceará Tá vendo o vídeo dele lá As estradinhas lá As rodovias, né? CE Lá chama CE Rodovia Estadual Do Ceará Muito buracos lá Em alguns locais Lá onde ele já passou As viagens dele Top demais As viagens dele Show de bola, viu? O Fábio O canal dele é Fábio Gomes Na BR, viu? Vai vendo Os vídeos top A verdadeira Que nem ele fala Uma saga pelo Nordeste Vai vendo Vixe, que mistério Daí Eu falo o nome De muitas cidades sim Mas Às vezes Eu erro o nome de outras, tá? E aí Seguindo ali Depois desse Estrevo lá E já vem Santo Antônio de Jesus E aí vem Essa Péa Sul Que faz todos os locais Cruz das Almas E aí vai descendo aí Sentido Salvador Sentido Cabeça apontada Pro lado de baixo É pro lado de baixo É pro lado de cima Vai saber Vai saber Aí moço Quando eu trabalhava De Salvador Trabalhava na empresa Lá de Salvador Na puxada de contêiner Fazia viagens aí Diariamente aí Pra Ilhéus Duas viagens na semana Vinha pra Ilhéus E passava aqui Toda semana, né? Duas vezes na semana Aí passava vindo Voltava Passava quatro vezes Aqui na semana Às vezes Até mais Às vezes Dava menos Às vezes Eu nem vinha Então era muito variável Isso aí, certo? Eu sei que passava aqui direto E mesmo assim Os nomes aí Dos locais Não ficam gravados Na cabeça Não ficava focado Nessa coisa, certo? Se a gente se focar Se eu focar nessas coisas Se eu tiver uma determinação Pra isso Com certeza Irá aprender E ficar de boa, certo? Aí, ó Colega nosso lá A pegada do minério Vai vendo Chama De Piau pra Ilhéus ali Então, se eu ficasse focado Nessa questão aí Com certeza Iria saber Falar o nome De todas, né? Mas como eu não fico focado nisso Aí, acaba que Às vezes Eu me passo No nome de um Ou de outro Eu vou entrar por aqui Que eu vou Fazer um serviço Aqui dentro Não vou no sentido Uruçuca mais Agora estou nesse sentido Aqui, viu? Fazer uma Descarga ali E botar Voltando aí Copiou Fazer uma descarga Aqui dentro Vai vendo Chama A estrada de chão Aqui está melhor Do que as fotos Lá atrás, viu? Desse modelo Vixe, que mistério Calo da Bahia Quero agradecer Agradecer aos amigos Que estão sempre visitando o canal Que estão chegando sempre Alguns novos E eu sou grato A Deus Por tudo Pelos amigos Que estão chegando Pelos que já estão aí Comigo Já faz tempo Vendo os vídeos Participando aí Comentando Deixando aquele like Eu agradeço de coração Pelo apoio De todos E que Deus Vai abençoando A cada um De nós A todos nós A vocês aí também Missionária Cícera São Paulo Vixe, que mistério Junto com O missionário lá Laércio Coutinho Muito obrigado Pelas suas presenças Aqui nos vídeos Tá? Eu sei que vocês Estão sempre presentes Assim E juntos São os mais fortes Não é isso? É Essas são as palavras Deles aí Família Família Loyola Família Loyola Também Tá sempre Participando aí Comentando Deixando aquele like Fazendo as suas Participações Aí, tá? Regi E Lu É aí também É De Feira de Santana Né? Eu já ouvi dizer Que é de Feira de Santana Eu não me liguei Muito Nisso Mas eu já ouvi Muitos falarem Que é de Feira de Santana Então Aquele AP de Mancomaricati Tudo de bom Aí também Viu? Reinaldo Dumonza Vai vendo Dumonza Qualificado Viu? Não tem que falar assim Reinaldo Dumonza Não Tem que falar Reinaldo Dumonza Qualificado Vai vendo Chama Dumonza do homem É top das galáxias Reinaldo Eu achei Eu dei risada Demais Que outro dia Ele Ele Tava vendo O vídeo De Cleito Rocha Na BR E aí Durante o vídeo Lá Ele No vídeo De Cleito Aí Cleito Coloca sempre Um Um Memezinho Lá Comigo Onde eu falo Vixe Que mistério O Cleito Coloca sempre Nos vídeos Dele E daí Outro dia Esse Reinaldo Tava vendo O vídeo Dele lá E aí Passou Aí esse Memezinho Meu lá Falando assim Vixe Que mistério Aí Reinaldo Falou Sai Calu Ai ai É derrisado Demais Com aquilo Ali Viu Sai Calu Reinaldo Aquele apê De mão Com o malicato Tudo de bom Viu Pode usar Aqueles memes Lá também Nos seus vídeos Aí Viu Esse aí Veja aí Vixe Que mistério É o Vixe Que mistério Né Mas beleza Beleza Eu quero Quero finalizar esse vídeo Vou finalizar esse vídeo Tô chegando aqui Onde eu quero Onde eu estou chegando Mesmo no local Que eu vim Daqui Vou retornar Tá Vou retornar Logo ali na frente Já retorno E agradecer A todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Pela presença Pela participação Aí Tchau 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 Tchau